Hi guys, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou dar a continuação daquele outro vídeo de como jogar Star Stable, ok? Essa aqui vai ser a parte 2. Mas tá legal, chega de enrolação. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como guiar o seu cavalo. Essa pergunta foi feita com bastante frequência. Tá vendo esse desenho de cavalo azul aqui em cima dessa pessoa escrita treinadora de cavalos? Então, essa pessoa aqui, ela tá espalhada por Jorvik inteiro, tá? Então você pode encontrar ele em Forte de Pinta, pode encontrar em Morlando, pode encontrar em Valerdale, pode encontrar aqui em Golden, como eu tô agora. Então, é aqui que tu vai clicar. Eu já paguei, né, pra poder guiar meu cavalo. Quando tu clicar aqui, vai aparecer alguma opção escrita Aprenda a Guiar o Seu Cavalo. Tu vai ter que pagar 135 Star Coins. Tu vai simplesmente descer do seu cavalo, chegar perto e vai aparecer esse ícone aqui, com uma mãozinha com o cavalo aqui. Tu clica, ó, você vê que minha câmera tá ruim assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, em campo de visão e ajeitar. Aí, tá bem melhor. Tu faz isso e puxa o seu cavalo e vai ser feliz, vai levar seu cavalo pra passear, vai dar um banho nele, tire umas fotos, faça com seus amigos, que é legal, viu? Quando tu quiser não guiar mais, é só você clicar de novo nesse botão aqui, tá? E você tira. Olha, ó, fiquei perto de novo. Às vezes você tem que ajeitar a câmera. Peraí. Pronto. Ajeitei a câmera. Ok. Agora eu vou mostrar pra vocês como dar comida pro cavalo. Isso o Star Stable em si já mostra, mas às vezes tem gente voltando a jogar e esqueceu. Você pode clicar na cabeça do cavalo assim e vai aparecer essas duas opções. Esses aqui são opções pra você limpar, cuidar do seu cavalo, tá? Esse aqui é limpar os cascos. Você clica. Ok. Você, depois de limpar os cascos, você clica de novo e aqui você vai alimentar o seu cavalo. Aqui você precisa de ter pelo menos feno. Ou você pode ter maçã, cenoura, laranja, uva, ok? Aí é só clicar na comida que você tiver. Tratar do seu bichinho. Aí você vai clicar aqui pra dar água ao seu cavalo. Se o seu balde estiver vazio, o meu não tá, né? Mas dá pra encher. Você, é... Ups. Você vem aqui na fonte. Acho que é fonte, sei lá, esqueci o nome desse negócio. E você vai usar o artigo balde. Você vai vir aqui no seu inventário, vai arrastar, ok? Vai arrastar o balde pra encher o seu balde, tá? O balde tá cheio, perfeito. Vai cuidar do seu filho, tá? Você vai clicar aqui em dar água ao seu cavalo. Aí! Tá, aí tu vai escovar o seu cavalo, que é a sua opção aqui de escova, certo? Simples assim. Teu cavalo tá cuidado, teu cavalo tá feliz. E vai aparecer essa mensagem aqui. Cuidado diário do cavalo terminado. Aí vai aparecer o nome do cavalo, tá? Acho que vocês entenderam. Monta no seu cavalo e vai fazer suas aventuras no Star Stable. Enfim. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês como trocar de cabelo. Como comprar cabelos, ok? Eu gravei um vídeo recentemente no canal sobre isso. Eu vou deixar o link aí. Onde eu mostro todos os locais que troca de cabelo. Beleza? Ok. Pra que eu trocar de cabelo, você vai entrar nessas coisas aqui, ó. Quando tiver esse símbolo aqui de tesoura, é onde vem de cabelo. Tá legal? Tu clica aqui. Entrou. E você pode escolher ou maquiagem, tá? Você vê que as maquiagens mudam. Ou você pode ir em cabelos. Aqui tem vários estilos de cabelo. E no shopping também tem alguns cabelos, tá? E aqui tem de vários valores, tá? Não é só um valor alto, entendeu? Então, pessoas. Eu tô aqui na Fazenda Steve, que é um lugar mais fácil de acesso. E agora eu vou mostrar pra vocês como trocar a crina do seu cavalo, tá? Infelizmente, isso é só pra Star Warders, tá? É... Pra trocar de cabelo. Eu tenho uma pessoa aqui, mas depois eu falo com ela. Pra trocar de cabelo, você tem que ir nesses lugares aqui. E você simplesmente clica e vai trocar de crina. Aqui tem várias opções, entendeu? Aqui no Steve é um. E essa loja, né? Esse salão, digamos assim, estilista de cavalo. Tem toda ou quase toda a Jorvi, que tá legal. E elas custam somente 19 Star Coins. Isso aqui é só pra Star Warders, tá legal? Ou se você conseguir o bug de como... O bug do Star Warders, né? Pra poder invadir áreas. Aí é com você. Bom, gente. Agora, aqui eu vou ensinar pra vocês como equipar o cavalo. É bem simples. Primeiro você precisa de equipamentos. E você normalmente encontra eles no seu inventário, certo? Aqui que é o inventário. Você clicando aqui, você vai ter opções de equipamentos, né? Que você comprou, que você adquiriu. Ou você vai ter aquele do início do jogo, né? Dependendo do seu nível e tal. Da sua evolução no jogo. Pra equipar é muito simples. É só você clicar duas vezes em cada coisa que você tá equipando, tá vendo? Ó, vou botar a liga, protetores de perna. Ok, coloquei. Vou colocar o gerassol. Ó. Coloquei. Opa. Vou colocar a ferradura. Vou colocar a rédea. E pronto. O teu cavalo tá equipado. Ou se você quiser colocar um pet também, se você tiver. É só, você tem que ter essa sacola de sela, tá? Essa sacola aqui. E ter algum pet pra colocar. Beleza? É simplesmente isso. Fácil, rápido e simples. Se você quiser também descer o seu pet. Ou você pode clicar na letra C do seu teclado. E clicar nessa opção aqui. Entendeu? Coloque e retire o animal da bolsa da sela. Beleza? Aí, ó. Tá no chão. Ou você pode ter a opção mais fácil. Que é clicando na letra P do seu teclado. P de praia. Tá legal? Simplesmente isso. Viu só? Então é esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aí embaixo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Um beijão pra vocês. E até mais.